A operação foi realizada pelo Ministério Público Federal em parceria com a Polícia Federal no Estado da Bahia e com cooperação internacional com a Secretaria Nacional Antidrogas e o Ministério Público do Paraguai. Segundo o que foi apurado, uma empresa sediada em Assunção, no Paraguai, foi responsável pela importação de milhares de pistolas, fuzis e munições de fabricantes da Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. As armas eram raspadas e revendidas a grupos que atuavam na fronteira do Brasil com o vizinho sul-americano. O objetivo era vender o equipamento para facções criminosas do Brasil. O MPF estima que a empresa investigada importou cerca de 43 mil armas para o Paraguai, movimentando em três anos aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Neste período, foram realizadas 67 apreensões em 10 estados do território brasileiro. 659 armas foram apreendidas. 659 armas foram apreendidas.